A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Não sabe se chego cedo ou de madrugada Você não ouve mais como era antes Seu corpo já não quer saber o meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver do seu Comigo vem Terminar assim Eu sei que a mim desiste amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Quem sabe faz ao vivo Há 48 anos, José Augusto A parada que o Brasil consagrou 1987 Chuvas de verão, galera Vem comigo Vem comigo Vem o peito de nuvem Uma venta aqui Cheia de paixão Tarde de verão Juzia Entrou pelos meus olhos Sutil e tão fugaz Era fugitivo numa tentativa Relaxou meus mentos Sentimento amado Sentir-me na pele Tarde de transpirar de leve Tarde do pecado Vem meus povos Relâmpago e miril Rajada de vento Em beijos turbulentos Seu rio Navigar teus sonhos Tarde do pecado Tarde do pecado Amor Cor de terça Dois em passageira Inverno de paixão Amor de prima Verde em chuvas De verão Navegar teus sonhos Pegar teus sentidos Corvalho de amor Tô de pensamento Tudo em passageira Inverno de paixão Amor de primavera Enxugue-se Peixão 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 José Augusto Olha com a música Vai atravessando gerações Eu não te imaginei que você Fizesse de mim Uma noite só de prazer Uma casa feliz Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Hora em que você me quiser Eu vou Eu vou Sonho 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 Carinho Amor Amor Paixão Por caixão Se você Fizesse de mim Eu também Uma casa apenas Com a solidão Só vocês Só vocês, vai Com a solidão Com a solidão Com a solidão Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Tá lindo Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Eu vou Eu vou Eu Eu vou Eu vou Te saud... Fala Léo, essa é só você Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Obrigado, gente. Me dá o tom, só o tom. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser Se eu te perder um dia Eu me afasto, eu me defendo de você Mas depois me nego Falo coisas, digo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas na verdade eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E dizer que não te quero Vou negar as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fugindo Se eu não posso enganar meu coração Eu te quero mais que tudo De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você vai voltar pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que um dia você vai voltar Pra mim 48 anos de sucesso José Augusto, galera!